Aqui com mais um vídeo, duas embalagens diferentes, aqui do Mercado Livre, e aqui veio de fora, Japan Post, e por incrível que pareça, chegaram juntos. Comprei esse joguinho aqui, Use Game Software, 600 yenes, 28 de novembro de 2019, que foi postado. Esse aqui foi enviado no dia 29, eu já vou colocar aqui no vídeo o trajeto que esse jogo fez, vindo de Dracena, no interior de São Paulo. Esse saiu de Dracena no dia 29 e esse saiu do Japão no dia 28, e ambos chegaram juntos. Agora vou colocar aqui o print do trajeto feito por esse aqui. Quer dizer, se chega do Japão, eles recebem lá, já mandam lá para o endereço certo. Esse aqui sai de São Paulo, do interior de São Paulo, ele foi até Minas Gerais, aí volta para cá. Aí eles mandam mensagem, não sei porque tem alguns produtos que mandam, o Correio manda o SMS avisando, ó, sua encomenda está a caminho. Nesse caso aqui, ó, estamos reagendando a data de entrega da sua encomenda. Reagendando, falam como se... com um tom de positivismo, né? Só que não, né? É isso aí. Serviços do Correio. E aliás, teve um item que eu comprei no Marketplace do Facebook e o rapaz morava no Guarujá. E ele não vem muito a Santos, não tinha como a gente se cruzar, né? Eu também não ia lá para o Guarujá. Aí eu falei para ele, ah, faz um anúncio no Mercado Livre, eu compro lá, pago o frete e está tudo certo. Ele fez o anúncio, eu comprei, acredita que saí do Guarujá, vai para São Paulo e volta para Santos, que é onde eu moro. Guarujá é aqui do lado. Bom, já que estamos aqui, vamos aproveitar e vamos abrir isso aqui. Se vocês abrem comigo aí e venham aqui que eu comprei aí, é jogo para coleção, tá? Não é nada novo, não é nenhum novo pai, Coisinha para coleção. Esse aqui foi no Mercado Livre mesmo. Quem coleciona tem que ficar, tem que ficar de olho nos anúncios, que às vezes aparecem essas bagatelas aqui. Spyro. A New Beginning. Comecei a comprar o Spyro por causa da minha filha. Ela adora ele. Mas eu que estou me divertindo mais. Não, ela também está se divertindo bastante. The Mark of Kree. Jogão. Vocês todos conhecem aí a plataforma. 3, né? E TimeSplitters. Jogaço. O 2. O 2 é... 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 Amigo inteligente, japonesa. 3D.GameHeroes Dá pra falar que ele lembra um Minecraft, porque é todo em quadradinho, em tijolinho. Esse aqui eu vi num vídeo de recomendações de jogos de Play 3, aquelas joias escondidas. É um Zelda misturado com esses gráficos quadradinhos aí. Dá pra ver aqui? Deixa eu ver se dá pra focar. Dá pra focar muito bem, mas... Depois de dar uma pesquisada aqui no YouTube, ele é um... Lembra um Zelda, né, do Supernars? Link to the Past. Só que com esses gráficos quadriculados. E olha a empresa, né? From Software. Então... É garantido, né? Espadas, dragões, castelos... Tem combinação melhor? Vamos lá? Pass 3 aí. 3D.GameHeroes E é isso aí. Um saiu... O jogo saiu do Japão no dia 28. Os outros 3 saíram do Brasil no dia 29, no interior de São Paulo. Não sei quantas horas Dracena é daqui de Santos, mas... Chegaram juntos. Valeu, Correios. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.